Bupropione naltrexonea funciona para emagrecimento? Cris, se você tiver uma condição onde você tem um problema neurológico que relaciona a sua recaptação de endorfina e de noradrenalina e adrenalina, pode ser que sim. Agora, se é uma questão de hábito, Cris, esquece, você vai tomar o remédio e comer. Se isso não estiver acompanhado de uma programação dietética, coração vai dar muito, muito errado. Então, minha recomendação é que você passe com o endócrino, que normalmente é o cara que costuma prescrever essa combinação, mas não deixe de fazer um acompanhamento com o nutricionista. E se você está muito acima do peso e existe um componente emocional na sua alimentação, considere passar com o psicólogo também. O nutricionista vai te dar as ferramentas nutricionais para que você consiga fazer dieta. O psicólogo vai te dar as ferramentas psíquicas para que você consiga fazer a dieta. Eu não sei quantos anos você tem, mas eu falo para você, chega de tentar, né? Chega, né? Já deu. Tentando aqui, tentando ali, aí vai tentar conseguir o remédio sem receita, aí arruma para mim, aí você vai tomar, e aí você vai comer que nem um caminhão, porque vai desregular mais coisa do que regular, tá? Não faça isso não. Isso também é uma jumentagem grau 3, das maiores, merece até um troféu. Não caia nesse tipo de problema, tá bom?